O meu nome é Lucie Terezinha Choynack, né? Eu sou filha de camponeses, meus pais eram os dois poloneses, né? Vindo os bisavós que vieram fugindo da Polônia naquela guerra, na Segunda Guerra Mundial vieram pra cá em busca de paz e fugindo mesmo da morte, da fome e eu sou descendente dessas famílias inclusive teve coisas que eu fui entender muito depois quando li as histórias, né? Porque eu gosto de ler bastante histórias aí por que meu pai reclamava que quando ele saía as pessoas diziam que era polaco sem bandeira aí eu entendi que a Polônia foi invadida por isso tiraram, invadem, tiram as bandeiras, tiram os símbolos, né? das suas autonomias do país depois eu entendi por que meu pai reclamava dessa história, né? Então eu sou filha desses pais vindo dali, trabalhadores com deficiências enormes que aconteceram na vida porque meu pai lá, eu tinha uns sete, oito anos, nem lembro bem nós éramos sete irmãs, eu sou filha primogênita eu falo sempre com meus irmãos que eu sou a privilegiada porque eu nasci num momento de muita paz na família de muito amor, porque na época meu pai ainda não vivia então eu fui a filha mais querida, esperada, né? e o meu pai esperava uma filha e a mãe um filho, mas veio uma filha e a mãe amou igual, porque eu fui a filha que um filho esperado então eu daí meu pai, da área social meu pai era agricultor também, sempre, né? ele tinha uma vida legal no campo, mas entrou em negócios e o negócio foi levando, levando e meu pai entrou em bebida e em jogos e na época e a nossa família ficou passando fome nós, inclusive, passamos fome não porque nós não trabalhássemos nós plantava, mas chegava antes os mercenários já vinham tirando pra pagar as contas e vendendo afiado pro meu pai as coisas, pra jogos pras coisas e aí a gente passou então eu vim de alguém que passou necessidade de todas as formas possíveis, né? e a minha mãe que era guerreira pra segurar os sete irmãos e filhos e ver como repartia as coisas em uma região que tinha abundância não era região de pobreza e não que nós não produzíamos nós tínhamos muita produção e conseguimos passar fome então a gente, eu vim dessa formação e eu tinha sempre dizia pra minha mãe por que que uns eram ricos e outros eram pobres eu queria entender essa lógica e daí ela dizia porque assim é eu disse mas não pode ser assim tem alguma coisa errada que nós nem pra uma festa conseguimos ir sentimos o cheiro da carne e não conseguimos nunca saborear um pedaço de carne então isso me incomodava muito quando era bem menina aí uma coisa que eu sempre queria eu sonhava de ser professora eu vou ser professora porque eu gosto de ler gosto de estudar e gosto de falar contar a história com os outros gosto de aprender e ensinar a coisa que sempre me motivava não era por outra coisa era motivo de ser professora então meu sonho de menina sempre foi ser professora mas esse sonho foi interrompido eu tinha na época o ginásio eu fazia a quinta série o ginásio eu sempre era aluna de primeiro estava sempre se eu tirava segundo na época eu tirava os primeiros lugares segundo e eu quando tirava o segundo lugar eu achava que era uma decepção que eu sempre tirava o primeiro lugar na escola que eu era aluna que podia chover e saia escondido de casa pegava um qualquer plástico na minha cabeça e se mandava para a escola porque a escola para mim era tudo na minha vida que eu queria então eu vim fazendo isso e daí na segunda na primeira série o ginásio estava na segunda série foi uma coisa que me abalou parecia que cortou meu coração me dividiu parece que a minha vida perdeu o sentido porque eu estava estudando tanto e aí o meu pai veio me buscar da escola para mim ir para casa ajudar a minha mãe porque tinha que ficar o dia todo em casa não bastava meio dia e de noite de noite ajudar e aquilo foi tão grave na minha vida que eu muitos anos não consegui ler bloqueou a minha leitura bloqueou a minha vida e eu quis morrer eu tinha 15 anos quase como ouro mesmo daí eu fui adquirindo adquiri uma uma apendicipe e e e não queria para o hospital me levaram sei que é uma situação bem difícil porque parecia que eu perdi o sentido depois daquilo eu comecei a me recuperar de novo comecei a voltar a pensar não dá assim vou viver outra vida mas eu ajudei sempre a minha mãe e sempre tinha muita gratidão por ela por sabendo que ela sofria para nos criar mas mas eu queria eu queria estudar eu gostava de estudar e daí a minha vida parou meio assim fui vivendo no sentido normal né viver para viver daí eu comecei a sonhar um dia eu vou sair de casa mas não podia sair porque eu tinha que ajudar a minha mãe eu tinha dó de deixar a minha mãe sozinha com sete irmãos eu ajudei a criar todos eles eu trabalhei desde cinco anos eu cuidava dos meus irmãos nós tínhamos água no poço a mãe botava uma pedra para mim não me safogar porque ela tinha medo não era poço era a fonte mesmo que tu tinha que abaixar pegar o balde e tirar água para fazer a mãe tinha medo que eu me afogava então ela botava uma pedra para eu não cair lá dentro então eu trabalhei em casa até os dezessete anos daí porque como eu não quis citar aí resolvi de casar casei para buscar ver se eu mudava a minha vida um pouco né aí mas aí comecei depois que eu casei comecei a pensar começou a surgir umas oportunidades lindas na época na teologia da libertação dos nossos do lado esquerdo da igreja progressista né e nós tivemos eu tive uma grande sorte um privilégio que Deus me deu que tive um bispo na região chamado Dom José Gomes que ele não vive mais ele já está no outro plano não está mais no plano terreno e ele era o grande orientador era figura extraordinária e ele fazia as comunidades cristais de base né então ele orientava e eu comecei ir para as comunidades cristais de base daí eu comecei a ser catequista foi tão quando eu vi eu já estava ensinando as crianças a catequese mas não era um ensino de doutrinação só é de ensinamento eu gostava que aprendesse descobrisse as coisas né e na comunidade de base nos grupos de reflexão que se unia as famílias eu queria nunca queria ser eu tinha meio retração né para não aparecer demais né mas quando eu vi eu já estava falando porque era ler a situação refletir sobre a Bíblia e o que fazer né daí quando eu caia no que fazer as pessoas meio ficavam mais o que fazer não tinham se organizar né agricultores não tinham direito a nada mulheres mulheres agricultoras não tinham direito a aposentadoria salário e maternidade não tinham direito a nem documento na época quando eu comecei 90% não tinha nem título de eleitor nem documento nenhum nem identidade não tinha CPF nem nada né daí comecei por que que nós por que que a gente não pode mudar essa história né daí se a Bíblia nos dá essa luz nós temos que usar para a organização daí eu comecei a me movimentar meio assim como é que sem nenhum ah tem uma estratégia para não ser o que nada mas eu queria ajudar para a gente melhorar a vida de quem estava em redor meu e via minha mãe sofrendo via os outros sofrendo e eu não queria esse sofrimento eu queria que isso mudasse eu acreditava que era possível né e como o bispo era uma força extraordinária ele falava as palavras fortes de coragem de fé de organização que vocês tem que ter né e daí eu virei ministra da Eucaristia nossa pra mim foi uma festa imagina ministra da Eucaristia e aí mas só que como eu virei ministra da Eucaristia e era militante dos movimentos também aí o seguinte na igreja deu rola não com o bispo na comunidade né tinha uns senhores lá que não gostavam das minhas formas de conduzir porque eu fazia refletir ah era véspera de Natal então não era fazer uma era reavaliar a vida nossa o que fazer e fazia as encenações usava chamava a gurizada a juventude pra participar as crianças e fazia coisas diferentes pra despertar pra vida pra não ser apenas aquela coisa de ir por ir né pra criar uma energia de transformação mas como eu era militante do movimento de mulheres da CPT da igreja o bispo dizia não vocês precisam se organizar aí eu fui militante do movimento sem terra foi uma das primeiras entrei na coordenação logo em Santa Catarina do movimento sem terra do movimento de mulheres agricultoras que começou a gente começou com aquelas reuniões muito assim sem estratégias mas a gente se reunia e pensava da vida o que fazer e nesse o que fazer que a gente foi achando serviço pra caramba daí a gente via sim mas até agora ninguém fez nada por nós por que que nós não começamos a se movimentar aí o bispo um dia veio numa reunião participou que nós estávamos reunidas daí ele disse assim primeiro vocês tem que ter coragem segundo vocês tem que ter fé no que vão fazer e se organizar e lutar sem isso vocês nunca vão conseguir nada a fé a coragem a determinação pras coisas vai ser fundamental eu acreditei tanto que até hoje eu fico pensando meu Deus da onde eu acreditei tanto eu acreditei que era possível mesmo isso foi 84 85 que 86 já passou outra fase mas eu comecei nessa fase de acreditar que era possível que a gente podia melhorar tanto que 86 era dia 7 12 de agosto nós movimentamos primeira articulação que a gente fez em Santa Catarina do movimento de mulheres agricultoras que era na época nós reunimos mais de 30 mil mulheres num município do estado inteiro que tinha começado o trabalho que ninguém acreditava e nós já preparamos um ônibus para vir para Brasília eu lembro que nem hoje um ônibus de homens alguns sindicalistas que eram apoiadores porque os outros eram contra porque achavam que nós mulheres não tinha capacidade mas nós botamos a cara e fomos e aí fomos viemos para Brasília na reivindicação da aposentadoria salário e maternidade e preço justo para agricultura e por terra então a gente fez uma pauta e veio e nós fomos até hoje nunca consigo eu tenho que vir quando eu lembro o Suplicy era senador ou deputado não era deputado federal e ele foi junto nos acompanhar e nós fomos lá com o ministro acho que era o ministro Estefanes naquela época se não me engano aí eu sentei o Suplicy o ministro do lado e eu sentei porque eu coordenava o processo o ministro o religioso coordenador porque eu que falava mais eu que batalhava pelas coisas eu não tinha medo aí eu não queria largar o ministro eu segurei pelo casaco o ministro e fui segurando ele eu digo não senhor vai assinar aposentadoria para a gente hoje eu não queria sair de lá de Brasília sem ter o direito levado para casa para mim aquilo estava que tinha que acertar o Suplicy viu que a coisa ia enfeiar ele pegou deu um jeito disse o ministro precisa ir no banheiro me falou baixinho para mim deixar para nós conseguir resolver a situação senão o ministro não ia sair da sala as mulheres estavam prontas para agarrar ele porque aquilo que eu dizia se tornava lei para as mulheres ninguém dizia que não ia fazer então foi muito interessante a nossa viagem e a partir disso aí começou em 86 as eleições mas eu era líder do movimento de mulheres ajudei a fazer uma ocupação de terra em 85 foi em maio de 85 em Santa Catarina num dia gelado de frio eu estava grávida meu último filho e eu era coordenadora ajudei a coordenar arrumar as famílias levar para o caminhão organizar para fazer a ocupação foi a maior ocupação que a gente fez naquela região foi uma ocupação enorme foi uma surpresa porque nunca tinha sido feita eu participei desse processo Lucy Lucy desculpa te cortar só para a gente deixar registrado aqui que você acabou você está falando o tempo inteiro em região mas você não falou exatamente qual era a sua região em Santa Catarina do oeste de Santa Catarina eu morava em descanso bem na divisa com a Argentina a nossa reunião aconteceu a nossa reunião se acontecia em Chapecó que era o centro polo na região ótimo aí começou a reunião campanha política e o mesmo marido me convidou disse vamos para para a reunião do PT ele já participava e eu não queria muito ir vindo da roça meio cansada com um filho pequeno mas resolvi deixar eles em casa porque na época não tinha problema não tinha já eram um se ajudava o outro até mesmo eles ficaram em casa foram para essa reunião e cheguei lá me encantei foi assim amor à primeira vista quando começaram a falar dos projetos de terra liberdade direitos não sei e eu comecei a ficar encantada e comecei a fazer pergunta muito rápido assim porque eu gostei tanto o que eu aprendi na pastoral da terra na comunidade cristal de base eu encontrei no PT de uma hora para outra chegou lá o partido falando disso e era o candidato a governador que faleceu agora o Guilherme Escoloto eram outras figuras aí que tal e eu já e já peguei o material e saí fazendo campanha de uma hora para outra e comecei fazendo campanha né é que gostei muito e logo fui chamada para me filiar me filiar o PT aí eu me filiei não, não esperei não, não esperei ao PT e logo assumi fiquei na direção do partido lá no município mas a minha entrada no PT foi vindo da comunidade cristal de base da pastoral da terra dos movimentos sociais mas foi numa ocasião que eu não procurava o partido e só sabia que existia um partido que todo mundo alguns falavam né e eu quando entrei no PT e comecei a sentir já a dificuldade logo quem ficou sabendo né já começou o PT era vários problemas né e eu comecei a sentir sutilmente as dificuldades mas pra mim foi uma alegria poder ter entrado no PT isso foi em a primeira eleição foi em 85 né foi em 85 86 né não me lembro bem a data acho que foi em 86 82 a primeira pra governador né 82 então foi em 82 que eu entrei no PT aí em 82 eu entrei no PT 85 86 foi a eleição pra deputados e outros constituintes né daí eu participei de todo o movimento da constituinte né pelos direitos das mulheres e aí nesse nesse processo da constituinte que eu falava ia pras reuniões e falava dos direitos da aposentadoria da previdência social que eu aprendi na comunidade eclesial de base eu levei pra pra política né e eu levei só pra só pra gente deixar bem registrado você se elegeu deputada já depois 86 eu fui candidata a deputada estadual aí como eu falava eu queria que eu falasse pra pra falar pras mulheres pra trazer as mulheres pra votar no PT pra política mas foi muito engraçada a história né eu fico rindo de mim mesmo né eu entrei mas eu não queria ser candidata porque eu gostava de estar trabalhando e um dia talvez eu seja candidata a vereadora imagina deputada pra mim era uma coisa tão distante nunca tinha vindo pra Florianópolis não conhecia a cidade fora de Chapecó então não tinha conhecimento nenhum e nunca tinha sido ideia de pensar aí os companheiros da região lá e companheiras não, se não tem problema tu vai ser candidata mas você sabe que tu não vai ser eleger tem outros que estão na frente estão já há muito tempo militando eu digo bem nessa condição e daí também tem que ter desenvoltura pra isso tranquilo então tá eu vou eu vou ajudar mas nesse ajudar agora eu falo rápido mas eu tô falando bem devagar eu falava tão rápido quando eu escuto alguma história alguma gravação eu não acredito que as pessoas me entendiam foi muito legal daí eu fui de carona porque eu não tinha estrutura nenhuma de carona com os outros deputados às vezes eles gostavam de mim às vezes eles faziam cara feia porque certo que eles percebiam que eu tava me destacando um pouco mais porque na época eu sei do PT era difícil aquelas reuniões pequenas tudo tudo não era não era fácil e daí eu fui candidata nessa condição que pra ser ajudar o partido e trazer as mulheres tanto que na minha região extremo oeste onde eu morava em Santa Catarina eram quatro municípios um perto do outro daí tinha um candidato deputado estadual do PT por exemplo a vinte quilômetros de um lado e uns dez do outro tinha três candidatos deputado estadual na mesma região no mesmo extremo então isso era impossível parecia alguém se eleger né então eu não conseguia entender porque que eles colocaram ninguém que eles me botaram pra ajudar nesse sentido então tá como tinha tanto isso era impossível parecia se eleger e acontece que nesse impossível foi a única que foi eleita e eu fiquei sabendo no segundo dia o terceiro porque era a contagem aquele os votos né eram votos cantados né procédula então até que chegaram à conclusão demorou bastante e eu não tinha telefone em casa na época nem nada daí eu recebi uma notícia do presidente que era eu lixo na escolota na época que eu tinha me eleito deputada que ele vinha lá pra falar comigo eu nem acreditei não sabia se eu chorava se eu ia o que que aconteceu com a vida mudou um susto tão grande tão grande porque eu não tava esperando por isso né que eu participei de uma eu via que a coisa tava legal e as pessoas gostaram de mim tanto que o cara que fazia o programa de televisão pro PT era o São João ele era pra ser uma gravação com todas as mulheres candidatas a votada estadual mas nenhuma foi no dia mas eu disse eu não posso voltar porque eu não eu vim com todas as dificuldades pra Florianópolis de ônibus tudo difícil então ele disse vamos gravar aí ele que gravou e a minha gravação foi um pouquinho foi legal e eles se encantaram tanto que teve bastante bastante votos ali na região assim como Pará um aqui outro lá era bastante né pra época e ficou marcante a minha fala porque eu falei do que eu da minha vida bem rápido e do que eu queria pras pessoas que eu queria ver um mundo melhor que não tinha objetivo outro e pra isso que eu tava sendo candidato pra contribuir com essa história essa história que eu vim participar no PT foi um canto de 82 não foi 86 exatamente foi 82 foi amor à primeira vista na campanha e já fui fazendo campanha pro PT botei camiseta adesivo né que tinha eu já tava comprei que tinha que na época a gente pagava todo o material e vendia né então a gente tinha honra de botar uma coisa isso é uma camiseta que tu pagava e uma adesiva que tu vendia que tu pagava tinha um valor profundo né pra gente porque era uma participação grande efetiva mesmo né com todos os sentidos né e também a financeira que era importante pra construção né é Lucy e como é que foi dentro da assembleia tinha outras mulheres eleitas também Deus me livre vou te dizer uma coisa essa pergunta é interessante hoje eu penso como é que eu aguentei da onde eu tive força eles tinham tanta raiva do PT e raiva de mim porque eu falava eu chegava lá tinha um problema eu ia pra tribuna e denunciava e pedia tanto que eles queriam eles deram prazo seis meses e mais de seis meses não ia aguentar ficar lá uma porque eles eram que eu não conhecia dinheiro não sabia falar direito não sabia me vestir e era uma lá do interior porque imagina nunca no PT ninguém se elegeu primeira que se elege uma mulher agricultora que não tem uma formação intelectual teórica como eles diziam do interior do cabo da enxada que vem mãe de quatro filhos o que que essa mulher vai querer fazer aqui não sabe nem falar eles diziam daí teve gente que saiu defendendo não sabe falar mas ela fala o que nós queremos não é as palavras de vocês é outras palavras que são ditas e inclusive no PT teve também gente que pensava não queriam que eu viesse morar pra Florianópolis com meu filho pequeno porque se eu trouxesse não ia dar certo não ia ter como voltar ia ficar ruim então eu tive oposição né porque tinha outras pessoas no destaque eu acho que é normal estar pensando com as pessoas que já estavam bem colocadas na sociedade e daí vem uma pessoa como eu mas logo foi conquistando mas o presidente do partido que era o Iles Mescoloto foi a força que deu pra mim muito grata ele não tá mais ele já partiu desse mundo mas foi a figura que confiou ele dizia quando tinha os momentos difíceis ele ia na tribuna e ficava observando pra ver como é que eu me virava lá com a turma várias vezes ele foi e deu muita força então isso foi muito importante pra mim muito e eu nunca vou esquecer dessa ajuda que ele deu então o seguinte dá pra seis meses e a primeira reunião que eu ia antes da gente começar pra participar na mesa o PT queria que eu participasse na mesa eles não queriam nenhuma conversa daí a distribuição das comissões técnicas na casa como na assembleia na época o PMDB fez veio pro governo e ele tinha 50% dos ditados eram do PMDB e 50% de oposição diríamos e nós do PT ficaríamos na oposição porque eles não queriam conversa com a gente na época e aí o seguinte a pessoa daí eu ia pra reunião e nós decidimos que ia ficar presidente da comissão da agricultura que nós não ia abrir mão dessa estratégia pra ter como trabalhar e se movimentar lá dentro da assembleia aí eu ia na reunião aí eles diziam não não dá e aí o seguinte na na última na terceira vez que eu fui eu fui pra reunião eu levantei e digo não não tem conversa porque nós não concordamos e eu não concordo se não for essa eu sou a única agricultora aqui nessa casa aí o líder do PDS que na época era o PDS o PP agora viu que que tinha fibra que não ia me entregar assim pra qualquer conversa veio atrás e disse vamos fazer um acordo ficamos todos nós a oposição a presidência da comissão e o PMDB se quiser fica com as vistas deu um susto porque falar com o PDS na época era falar com coisa que tinha pior do mundo né aí liguei pro executivo e disseram não topa vamos lá não dá assim vamos fazer assim e fiquei presidente da comissão da agricultura de fato como foi conversado foi feito e essa comissão da presidência eu tornei a comissão da casa levei agricultores levei mulheres levei todo mundo que eu podia eu levava as comissões pra debate na casa isso se tornou um espaço político dá uma importância muito grande tanto que depois eles se descuidaram eu fui fiquei relatora da comissão na constituinte estadual relator da comissão financeira social e econômica da casa foi assim outro espaço importante no final dos quatro anos eu assumi a a o título pela imprensa de santa catarina com todos os jornalistas sendo a deputada destaque não pelos méritos das causas sociais que eu assumi do que se fez durante os quatro anos dentro e fora da casa então ainda recebi o prêmio mas eles deram prazo pra mim e eu sofri muito porque eu tinha que ir pra tribuna com fé e coragem e focar no que eu precisava fazer e tanto que eu tinha o bóton do Lula era a campanha 89 era a campanha do Lula tinha um bóton no meu casaco que não tirava de jeito nenhum e aí eles eu tirei a foto da constituinte eu não queria primeiro depois foi tirar a foto e eles até hoje vai lá na legislativa tá o bóton tá um pouco raspado mas eles não conseguiram tirar porque era a foto a óleo ficou a marca que foi raspada do Lula presidente que era a campanha que nós estávamos fazendo em 89 mas foi muito interessante a minha participação lá quando eu penso hoje parece que foi mentira daí os líderes mais assim e viraram reconheceram que não tinham como daí disseram assim ó a gente não dava nada agora nós temos que tirar chapéu pela grandeza de guerreira que eu fui lá dentro da casa então eu fui um momento de aprendizado de força de coragem e de muita luz porque o processo que estava estabelecido ali era pra mim não ficar tanto que começava me oferecer dinheiro pra mim calar a boca daí eu disse ó eu não vim por dinheiro eu vim aqui por um pouco de votos muito conquistados pelo PT e eles vão orar até onde eu for na minha vida e daí não tinha mais dinheiro pra mim daí não tinha compra mas aí começaram a oferecer ó vou quanto tu quer pra não falar aquilo não fazer aquilo não tem preço eu não vim por preço aqui e depois disso foi pra federal né fui pra federal daí o PT me escolheu pra deputada federal candidato aí que eu levei aí eu puxei as mulheres pra Brasília mesmo daí porque de lá eu lavava pra Assembleia de Santa Catarina mas daí eu assumi mesmo foi na constituinte a votação mas antes foi um fato inédito que aconteceu que ninguém até hoje não sei se tem registro mas o PT na constituinte federal em 86 antes 84 em 86 foi a a constituinte né eu fui pra Brasília numa sessão da Câmara Federal quem me articulou foi o bancado PT e quem era o deputado que articulava a questão dos direitos da aposentadoria era o deputado Paulo Paim que é senador agora né e eles chamaram pra mim falar na Câmara defender lá na tribuna o direito da aposentadoria pras mulheres agricultoras e salário maternidade na constituinte mas como é que eu vou entrar se eu não sou deputada federal e não era uma comissão era na tribuna da Câmara daí não sei lá o que que eles inventaram não me lembro como que foi a história eu fui como convidada lá e me levaram pra dentro e lá pelas tantas o deputado Paim estava na tribuna e eu chego no microfone não sei peguei o microfone e pedi uma parte e nessa parte eu defendi a aposentadoria das mulheres agricultoras aposentadoria e salário maternidade como deputada estadual na tribuna da Câmara uma articulação da nossa bancada e o deputado Paim foi que fez essa articulação pra mim e pra lá e quando eu fui deputada federal eu puxei mesmo essas conquistas a regulamentação que não foi fácil eles não queriam aceitar a época do Collor toda aquela loucura que era né de desmonte do país que também estava acontecendo na época né e foi que diziam que as mulheres não trabalhavam que não tinham direito eu tinha mil e um argumento pra dizer que a gente trabalhava contribuía com o país com a riqueza com a produção e com tudo então batalhei muito mesmo a gente formou uma mobilização nacional pra defender a regulamentação e conseguimos né e depois mais tarde depois que a gente regulamentou eu fiz um projeto de salário e maternidade porque não tinha né tinha direito a maternidade mas tinha que fazer um projeto que era a parte e a briga pra fazer esse projeto a parte era que tinha que aumentar uma um propor uma contribuição a mais né e essa contribuição a mais a gente era 2% que os agricultores contribuiam sobre a produção e eu botei 2,5% nós acrescentamos inclusive teve dificuldade na bancada do PT assim tá porque isso vai ter mais custo mas o benefício que o salário e maternidade trouxe que nós levou nós levamos mais de 2 anos pra aprovar as mulheres fizeram tanta pressão em Brasília que vinho ficava acampadas dias e dias indo nos gabinetes pressionando os deputados indo pros corredores até nós conseguir aprovar foi um processo enorme mas nós conseguimos aprovar esse projeto e sancionar na época nós tivemos uma ajuda ainda boa do o Barelli era ministro e ele ele deu uma uma forcinha pra gente também nesse projeto nunca vou esquecer disso mas nós conquistamos esse projeto foi uma vitória tanto que hoje quando tu vai pro interior pras mulheres agricultoras mais pobres elas dizem assim esse projeto salário e maternidade salvou a gente eu comprei a minha máquina de lavar roupa eu comprei uma roupa melhor pra minha cama comprei uma cama comprei um berço a aposentadoria salvou o pessoal diz hoje o que tu fez salvou a minha mãe mas digo como salvou a mãe disse a minha mãe carregava água muitas vezes dois, três quilômetros porque não tinha como encanamento de água não tinha com isso a minha primeira aposentadoria que foi botou uma mangueira de água comprou uma mangueira e trouxe água perto de casa pra não precisar carregar água coisas tão simples mas fizeram uma revolução na vida principalmente das mulheres pobres do campo das agricultoras inclusive da minha mãe então ajudou muito e muitas mulheres foi a primeira vez na vida que tem um dinheiro e tem reconhecimento do seu trabalho que elas produziam que trabalhavam independente em casa na roça seja o que for porque na época as mulheres no campo trabalhavam muito então isso foi uma grande conquista que nós tivemos no mandato deputada federal foi as duas causas e como também a questão da reforma agrária que a gente nunca deixou de lado que foi uma bandeira que sempre a gente tocou mas esses foram projetos que a gente consolidou de fato e depois disso eu fui candidata a senado meu Deus do céu porque como eu estava indo muito bem aí eu queria para mim contribuir mas a candidata a senado o Lula vocês imaginam como é que em que situação eu fui candidata isso parece até eu estou contando que não é real mas foi real o Lula é candidato a presidente da república o Berizola era candidato a presidente da república e pelo PSDB o Fernando Henrique acho que era também candidato a presidente da república todos eles eu fui candidata a senadora o candidato a governador era pelo PDT o vice era pelo PSDB e eu como candidata a senadora e mais um do PT que eles botaram assim só para manter na chapa pelo PT entenda a campanha como é que podia ser eu nunca pensei hoje quando eu penso como é que foi isso o PDT nem de início mas eu nunca deixei de falar da campanha do Lula e do PT mas eu tinha mas eu queria e o candidato que era era o Nelson Bidekin que era o ex-renador era uma pessoa educadíssima finíssima e ele respeitava muito a forma de eu conduzir o processo e eu respeitava mas eu nunca vou deixar de falar da campanha do Lula isso aí vocês esqueçam que eu não sou candidata para o Senado para não falar e vou te dizer teve momentos difíceis que a gente passou porque o seguinte no mesmo palanque pensa bem os caras do PSDB que iam votar para mim para o Senado muitas vezes começaram a tirar os adesivos porque a minha campanha para o Senado foi tão bonita foi tão encantadora que eu falava assim dos projetos de onde eu vim da continuidade das coisas que o que o PT teve a maior surpresa foi porque eu não fui eleita por como é que diz eu fiz 170 mil votos e o que foi eleito que era ex-governador foi não deu 700 mil votos então a diferença foi de 15 mil votos repartisse meio a meio como é que devia ser então só mas o PT não tinha não acreditava que isso era possível depois mesmo eles fizeram avaliação que eles não achavam que a gente ia chegar a essa quantidade de votos achavam 200 mil eu fui quase eleita senadora numa situação tão assim tem que estudar como é que nós fizemos campanha o PT fez campanha nessa situação lá em Santa em Santa em Santa Catarina eu fui candidata ao Senado nessa situação pensem bem o que que é um palanque três candidatos a presidente da república e cada um defendendo o seu mas ninguém xingava não xingava não chamava o candidato a presidente para aquela coisa de chamar cada um falava bem do seu não eu tinha para falar demais então eu falava da campanha minha da campanha do PT e da campanha do Lula para presidente da república então eu fui candidata a senadora nessa situação depois eu fui presidente do PT dois anos depois eu fui candidata de novo a deputada foi eleita depois foi mais outra vez eleita e também daí voltei de novo ser candidato a senado o PT pediu para mim ser uma votação de um candidato só que foi difícil mas eu fiz mais fiz uma votação extraordinária mas faltou como é que existe estrutura de acreditar que era possível sendo a nós também podia ter garantido essa vaga depois eu disputei a presidência do PT em Santa Catarina primeiro e segundo turno ganhei no segundo turno foi uma disputa pesadíssima então eu disputei a presidência do PT e foi a última a última participação grande no PT que eu tive mas eu fui também da executiva nacional do PT na secretaria agrária nacional não lembro quanto tempo que eu fiquei na secretaria agrária nacional da executiva que para mim foi uma honra participar da executiva nacional estar na secretaria agrária estar participando e os debates que nós produzíamos eram muito generosos com a classe trabalhadora muito generosos com os trabalhadores rurais um olhar amoroso que a gente tinha e tem ainda mas o PT tinha na época de olhar os camponeses como um projeto de vida o Lula com esse valor que ele dava para os trabalhadores que iam para o campo faziam aquelas idas que ele tinha de ônibus e posando em tudo e aquilo criou um encanto então a secretaria agrária nacional do PT tinha uma função de status não era uma secretaria bem posicionada e valorizada e eu me senti muito orgulhosa de estar nessa secretaria Lúcia você eu acho que você já fez você teve quantos mandatos no total como deputada federal quatro no último mandato eu fui eu criei a comissão frente parlamentar em defesa da produção orgânica e agroecológica nunca tinha uma frente parlamentar desse que eu nunca me desvenculei da terra eu assim a terra para mim a minha mãe a terra é a minha força a terra assim ela eu sempre onde fui eu sempre plantei nem que um pé de salsa de cebola eu sempre plantei nunca fui em um lugar que não deixei plantada alguma coisa então eu vim da terra eu sei que por mais que os estudiosos e alguns ricos acham que a terra não é importante para a produção de alimentos ela é importante porque a vitalidade das pessoas dos alimentos não está produzida em coisas fora da terra a terra que é a força a terra que é a produção então eu sempre tive esse vínculo daí eu criei uma comissão frente parlamentar que foi extraordinária foi um trabalho que a gente começou e eu tinha projeto para trabalhar muito junto já no governo do PT da presidência estava sendo muito bem tinha pessoas no governo só para dizer o nome que ajudaram muito também participaram se estimular ficaram felizes com a ideia de ter criado essa frente parlamentar e nós mobilizamos muita gente fizemos um seminário em Brasília mais grandioso para discutir esse tema com a participação grande do nosso governo e pegando elaborando propostas já tinha no nosso governo mas elaborando mais propostas de agroecologia de incentivo à produção de alimentos como sair mais da condição de não comer tantos químicos tanto venenos então a gente estava trabalhando nessa linha muito grande foi muito importante e eu tinha sempre me preparado para o segundo se eu fosse releita que eu não fui de trabalhar fazer seminários grandes em todo o país mobilizar assim o nosso governo com os governos principais sindicatos como levar que a pobreza no campo se transforme em abundância porque hoje a pobreza há pobreza no campo porque não há produção vou te dizer uma coisa que é triste a gente pensar eu vou hoje e como ia antes que eu também fiquei um ano no governo da Dilma na secretaria não na secretaria como é que era não é da reforma agrária da agricultura familiar ministério da agricultura familiar ministério desenvolvimento agrário eu fiquei um ano desenvolvimento agrário e eu ia para o campo daí eu ia mais direto com os agricultores eu me dei deu tanto aperto quando eu via olhava a pobreza dentro porque pobreza quando tu não vê flores não vê planta não vê animais tu vê só ou só fumo ou só vaca ou só galinha ou só uma coisa é sinal de pobreza no campo porque é o seguinte a monocultura seja em grande escala que dá sucesso para os que tem em grande escala mas para os pequenos que tem poucas terras elas precisam ter a diversificação tem que ter a riqueza a riqueza você ter de tudo um pouco para ti primeiro e depois para vender a riqueza é essa e hoje o campo para os pequenos agricultores que tem poucas terras e até em vários lugares está sendo sinônimo de pobreza tu vai eles precisam comprar desde um de um pé de alface tem que ir para a cidade comprar eu estou morando no interior eu fico apavorada quando passa o caminhão de verduras para as famílias comprarem eu disse meu Deus o que está acontecendo com o nosso povo as pessoas deixaram de amar o lugar que vivem precisam voltar a amar o lugar que vivem produzir seus alimentos amar comida animar os alimentos saudáveis então eu via isso já antes e agora que eu estou vivendo assim agora aqui no campo que eu estou nesse momento eu estou sentindo a pobreza que está no campo não que as pessoas são pobres a pobreza na qualidade de vida alimentar e não é as pessoas pobres mas a pobreza está as pessoas estão muito doentes com 50 tipos de doenças que se alimentassem bem no campo elas não precisariam ficar tão doentes diabetes então é parece que é normal uma coisa que me assusta parece que as pessoas falam com naturalidade já então isso é espantoso mas isso é pela péssima alimentação que não precisavam porque o campo te fornece você poder produzir um pouco de tudo pelo menos para tu se alimentar bem porque daí tu não dá prejuízo nem para o governo nem para tua família porque tu se alimentado bem você fica mais forte mais saudável você consome menos remédios menos hospital menos tudo então nós estamos vivendo essa situação e eu via já antes por isso a minha frente parlamentar que eu criei para debater foi nesse sentido para salvar as comunidades no interior olhando os agricultores se perdendo na monocultura na monocultura não importa de que for monocultura para quem não tem grandes extensões é um fracasso te garanto que é um fracasso e eu vim para isso você está morando novamente na sua região de origem aí no oeste não eu estou na região de origem porque lá quando eu saí foi tudo vendido daí não ficou ninguém lá e como eu não tinha mais terra eu vim estava morando em Florianópolis na capital com filhos pequenos com filho especial o último que eu tenho aí agora eu estava morando em Florianópolis tinha uma horta uma horta urbana orgânica mas como a terra tudo é alugado e daí tu tem limites daí eu fiquei cinco seis anos criei uma mas era uma horta maravilhosa que parece mentira que eu estava colhendo tanta tanto brócolis tantas coisas maravilhosas alface de tudo colhi ali e agora estou morando mais retirado eu aluguei uma outra área estou aqui perto de Lages na região do frio mas também não vou produzir verduras mas produzir orgânicos também porque eu não saio dessa linha de produção vivendo uma outra experiência meus filhos disseram eu não acredito que eu tenha tanta coragem eu disse até que Deus me deixe permitir eu começo a minha vida tantas vezes eu parece que eu vivi várias vidas numa só porque o momento que eu estava na roça era uma quando eu era deputada e fazia política era outra e presidente do PT que foi minha sempre um rei ser presidente do PT pra mim não foi orgulho foi uma honra foi uma um coroamento do meu amor pelo PT foi um coroamento e não que eu não discutasse mas discutei com honra com projeto com articulação com as pessoas acreditando que eu podia fazer bem pro PT que eu faria bem pro PT né e depois e agora eu estava morando lá de repente estou aqui no interior recomeçando tudo de novo então eu disse assim ó eu não quero que um dia alguém diga que eu fui uma decepção pra mim eu disse eu não pedi pra entrar na política entrei pra uma situação que eu vi já estava e não pedi pra sair porque eu amo eu amo a política então quando eu vi eu não estava mais eu fiquei meia perdida disse mas o que que eu vou fazer pedi agora qual é o caminho que eu vou ter que seguir vou ter que fazer como não deu certo algumas coisas que eu pensava mas eu tinha que me sustentar e tenho filho especial que tá comigo e trabalhar viver eu não consigo ficar sem sem trabalho e eu percebi que a última coisa na minha vida que eu quero deixar é de fazer o bem de trabalhar porque a pessoa que para ela começa a atrofiar seu cérebro sua mente seu corpo seu físico e tudo e não evolui eu não quero parar no tempo na vida eu quero ser quer dizer assim o dia que eu sair daqui eu quero sair dizendo que eu fiz o melhor que eu pude e na hora e se eu pudesse trabalhando mesmo tanto que quando deu essa pandemia eu contava uma história estava na horta com bastante gente comprando e tudo e eu conversando e as pessoas tudo falando todas desesperadas se acontecesse isso aquilo daí eles perguntaram para mim alguém perguntou e se tu soubesse que ia morrer amanhã depois o que tu ia fazer daí eu pensei sabe o que eu ia fazer mas ia plantar tanto para as pessoas terem o que comer ia fazer tanto pão para vocês ter pão porque eu amo fazer amo cozinhar e amo plantar ia fazer tudo mas é isso eu digo é isso mesmo ia continuar fazendo isso que eu posso deixar de bem para vocês porque que eu vou mudar né então eu quero fazer isso até o último dia da minha vida e vou dizer para ti eu estou muito triste com algumas coisas mas muito triste assim devendo a política do jeito que está me entristece muito e eu acho que precisamos de mais ousadia da parte de dentro do PT daqueles que tem mais poder hoje né porque a gente não se afastou porque quis vou te garantir não eu quis ficar com uma função de de coordenar alguma coisa mas eu precisava de uma estrutura para fazer isso porque quem não enriqueceu não pode tem que viver de alguma coisa tem que trabalhar tem que viver de alguma coisa não tem jeito né mas não deu certo minha voz minha voz não foi aceita na época talvez não sei lá porquê mas eu sinto hoje a falta de de levar mais amor à militância de ajuntar os militantes de entusiasmar para 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 a história para a vida que os 40 anos valeu tanta pena tudo foi importante no PT nós mudamos história fizemos coisas extraordinárias fazer com que as pessoas reflitam um pouco mais e a gente precisa ter humildade e até as pessoas não as pessoas tem que vir porque a gente tem um poderzinho não nós temos que ir até as pessoas eu não tenho condições hoje de fazer esse movimento pela minha situação tem um filho especial que eu tenho que sempre preparar uma estrutura para mim uma para ele uma para mim e para ele porque eu não posso eu sou o responsável por ele outros meus filhos casaram eu estou vivendo a vida deles e eu disse para eles vocês fizeram antes agora vocês vivem as suas vidas cada um tem que se virar trabalhando e tudo mas vou dizer eu sinto isso eu sinto assim uma dor muitas vezes da destruição dos nossos direitos que nós conquistamos com tanto esforço com tanto esforço e ainda muita gente não conseguiu reconhecer nada caiu do céu foi muito isso antes do PT os que mudaram antes eu vim um pouco antes do PT mas vim de uma história diferente eu reconheço toda a história de tanta gente que não poupou a vida para que as pessoas pudessem falar pudessem ter os direitos e hoje a gente está meio assim com dificuldade parece de responder algumas coisas de fazer que ela amor à militância mesmo eu sei que é difícil são tempos difíceis mas algumas coisas eu acredito que dá para fazer não só não é só por causa da pandemia agora mas antes já estavam as coisas também não é eu torço que o Lula possa de novo com a sua voz de guerreiro levantar essa moral da tropa para poder se encorajar e ver que nada está perdido no mundo não existe determinismo existem momentos que a gente também recua e está com muitas perguntas o que você quer fazer da sua vida o que você vai fazer eu sempre disse para alguém eu nunca digo que eu não faço alguma coisa quando perguntaram quando estava na política você precisava voltar para a roça por volta eu disse quem disse que não eu nunca digo que eu não faço eu não vou dizer que eu não vou fazer o pão se eu quero comer o pão vou fazer o meu pão e vou repartir com os outros que estão por perto então eu nunca digo que eu não faço as coisas isso depende em qual é o objetivo que eu vou fazer qual é a intenção das coisas qual é a profundidade da coisa porque para mim tem que ter um projeto e a emoção da coisa da alegria de fazer de fazer parte de uma coisa que faça bem faça o bem e a gente precisa estar nesse momento com essas energias aí porque a força de quem está ali é uma força como é que diz destruidora para não falar outras palavras que do amor da paz da felicidade das pessoas do amor mesmo porque o amor não gera violência não gera ódio o amor ele planta alegria planta as pessoas vontade de trabalhar as pessoas estão perdendo a vontade de trabalhar né de trabalhar de produzir seja onde for né então precisamos desse momento dessa energia vibratória de vida né que eleva os espíritos traz transmite luz força né e o PT é querendo queiram ou não queiram essa força eu sempre olho as estrelas nunca se apagam definitivamente em dias de escuridão mas elas voltam a brilhar então não precisamos ter essa confiança e sempre peço quem tem um poder que pode exercitar esse poder nesse momento bota brilhar as estrelas ajude a fazer que as estrelas brilhem de novo com força e com amor porque nós somos esperança nós não nascemos em berço de ouro nascemos no meio do sofrimento eu sei eu era discriminada ficava a última fila no banco nos primeiros tempos que me filei no PT esperando pra achar um jeito pra não me atender então eu sei o que é as portas se fecharem mas eu não dei bola pras portas se fecharem porque eu tinha uma luz na frente então a gente precisa dessa luz pra mim é uma emoção mesmo falar do PT da minha vida no PT eu sou uma parte de amor que eu tenho pro PT vou dizer pra vocês que eu fiz tanto e não me arrependo de nada que eu fiz esqueci de mim só vou dizer pra vocês esqueci de mim muitos momentos da minha vida até um dia o Gula falou pra mim ah que tem que pensar nisso naquilo hoje eu não lembro porque que ele falou mas eu esqueci então às vezes eu estou vivendo umas situações mas porque eu me dediquei tanto pelo povo mas não me arrependo fiz com tanto amor tirei tanta gente da cadeia porque na época eu fazia parte também de uma comissão em defesa contra a violência no campo e há poucos deputados que viajavam e eu viajava minha erro falecida Dom Preto e mais um que o outro nós viajava pro país a gente ia arrombar as portas das cadeias como diz outro pra tirar as pessoas presas na época o último governo do Fernando Henrique Cardoso que foi cruel foi violência muito eu viajei mas em tantos cantos né indo lá e negociando com autoridades com os padres bispos que tinham uma uma afeição pela classe trabalhadora ainda na época forte e a gente ia fazendo isso e tudo foi importante as pessoas pediam se eu tinha medo não tive tempo de ter medo porque era a causa tão nobre tão nobre de defender alguém da prisão do sofrimento que não dá tempo de ter medo hoje eu penso tudo valeu a pena nada foi em bom então e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti